Bem, nesse vídeo de hoje eu vou atender a demanda dos gaúchos e falar sobre esse fenômeno de doações que o Rio Grande do Sul vem recebendo depois das enchentes. Isso é muito sério o que eu vou falar aqui e eu vou trazer dois depoimentos, um de um senador e um de uma gaúcha preocupada com essas doações. Bem, o que nós temos para falar sobre o Rio Grande do Sul com relação a essas doações? Bem, nós tivemos a tragédia, que é uma das maiores tragédias que nós já podemos ter percebido de inundações em escala no Brasil e com um volume de vítimas significativo. E com esse negócio de internet, de rede social, essas informações, elas fluem com muita rapidez. O fato da gente estar mostrando só a parte que ruim, a parte que nudou, as pessoas morrendo, perdendo tudo, casas desabando, casas desaparecendo, bairros desaparecendo. Isso causa, sim, um impacto muito grande na sociedade. E isso gerou uma mobilização a nível de humanidade, humanitária, não só no Brasil, mas boa parte do planeta. Rio Grande do Sul, de repente, conseguiu comover, com as imagens que foram mostradas, uma quantidade muito grande de pessoas que se sensibilizaram com a causa do gaúcho, que se colocaram no lugar dos gaúchos, porque realmente é um drama que cada cidadão que tem um pouquinho de humanidade, ele fica perturbado, ele fica conformado, ele fica impulsionado a ter que fazer alguma coisa para ajudar esses gaúchos. E a gente, aqui na Comissão Cidadão de Inquérito, dedicamos vários vídeos, várias etapas para debater esse assunto. E hoje, a demanda sobre a questão das doações para o Rio Grande do Sul se torna ainda muito mais urgente. Bem, eu vou trazer um vídeo e vou mostrar para vocês o tamanho do problema que isso é para o Brasil hoje, está certo? E por que nós temos que apresentar uma solução racional, razoável para esse problema, que são as doações. Antes, eu quero dizer para vocês, que eu não acredito que esses efeitos climáticos que aconteceu no Rio Grande do Sul, tenha sido obra da natureza, sabe? Eu tenho para mim que isso aí tem dedo do homem. E baseado nesse sentimento, baseado nessas análises que nós estamos feitas ao longo do tempo, com várias imagens, depoimentos e coisa que nós já constatamos, é razoável pensar que o esforço para ajudar o Rio Grande do Sul por parte do governo, do Estado, eu acho que vai ser uma coisa muito difícil para vocês. E eu falando agora para os gaúchos, está certo? Por que eu acho isso? Porque o governo que está aí, esse governo PT e o PSDB disfarçado de PSB e esses partidos de esquerda dando apoio, o Lula principalmente, eles defendem o Estado máximo, o Estado pai de todos. O Estado é o que manda na família, é o que manda na sua educação, é o que manda no seu emprego, é o que manda no que você pensa, é o que manda no que você faz. Então, essa coisa do Estado onipresente, que o socialista tem, parece que para eles Deus é o Estado. Então, quando a sociedade, de forma espontânea, começa a oferecer soluções para o Rio Grande do Sul, através de doações, através de engenheiros que se prontificam, de forma de mutirão, a reconstruir uma ponte em tempo recorde, entendeu? Então, essa iniciativa da sociedade, de forma autônoma, se coloca num contraponto contra a proposta desse governo, que é o Estado tomando conta de você, o Estado sendo seu tutor, o Estado tendo que te oferecer as migalhas para você sobreviver, pensar e idolatrar esse Estado. Então, é importante essa consciência, a partir desse momento, que nós temos várias doações, que eu acredito que estejam ainda pendentes e paradas em vários lugares do Brasil, à espera de alguém que possa sacar isso, certo? Muita coisa veio pelo correio, outras vieram por navios, outras vieram por avião, outras vieram de caminhões, de comboios. Algumas coisas chegaram na ponta, onde precisa, outras coisas ficaram nas prefeituras, nas secretarias de assistência social, e acabou se distanciando do seu propósito final. Então, é importante que hoje, nós estamos no dia 5 de agosto, está certo? 5 de agosto. A gente sabe que os gaúchos estão precisando de ajuda, está certo? E a gente tem um período agora que também é um complicador para esse caso, porque nós estamos entrando em período eleitoral, período de campanha, certo? E uma das preocupações de toda a sociedade, no modo geral, é de como as pessoas, os agentes políticos que estão se colocando dentro desse projeto de poder, para entrar na esfera de poder, através do sufragio universal, que faremos agora, em outubro, novembro. Tem essa coisa de assédio ao eleitor. E a gente sabe que no Brasil existe uma carência muito grande, não só no Rio Grande do Sul, antes mesmo das enchentes, pessoas carentes, pessoas que precisam de coisas mínimas para sobreviverem. E agora, então, somam-se a essas pessoas, outras que tinham condições de sobrevivência e que ficaram sem nada de uma hora para outra. E no Nordeste, Minas, interior de Minas, sul de Minas, norte de Minas, o Norte, como um todo, parte do interior de muitos estados, existe essa preocupação, sabe, da compra de voto, através de doações, cesta básica, remédio, dentadura, caixa d'água, cimento, quer dizer, aquilo que é a carência do cidadão, aquilo pode ser usado como uma forma eleitoral para ganhar a confiança daquele cidadão e ganhar o voto dele. Então, esse monte de doações que está sendo colocada com o destinatário Rio Grande do Sul, é preciso identificar nesse destinatário alguma coisa que não esteja vinculada à classe política ou talvez a própria classe do Estado, porque toda a Prefeitura é um Estado, não é? É o Estado. E as disputas estão acontecendo para vereador e para prefeito. Eu lembro que na época que estava no auge das doações, a gente acompanhando, aquilo era a mídia, era constante de todas as mídias, apreensão de um vereador, não sei se era de esquerda e tal, mas que estava recebendo doações e guardando para ele. Bem, o fato dele ser um agente político complica a situação. Então, um agente político reivindicando essas doações se torna um complicador, principalmente em período eleitoral. Então, isso é um grande problema para os gaúchos e é um grande problema para a sociedade brasileira como um todo. Está certo? E vamos assistir esse vídeo do senador da República, Cleitinho, de Minas Gerais. Inclusive, eu sou um eleitor do Cleitinho, votei nele para senador. Está certo? Então, eu espero que ele corresponda às minhas expectativas. E nesse ponto, ele está atendendo, mas tem uma observação que é importante que se faça. Acompanhe a participação do Cleitinho em uma dessas doações, desses depósitos de doações que estão sendo feitos para os gaúchos e que não estão chegando na ponta. Ou seja, não estão chegando naqueles que realmente precisam. Não estão chegando no destinatário. Entendeu? Porque quem manda é o remetente. O remetente coloca, olha, eu estou mandando para quem? Para o Rio Grande do Sul, para as vítimas da enchente. Tá. Qual que é o endereço? Qual que é o titular? Quem vai receber? E como vai ser essa entrega? Então, é preciso, sim, que isso chegue na ponta. Mas é preciso estudar o mecanismo de sair desse momento em que nós estamos vivendo um período eleitoral para que isso não seja misturado com essa coisa de política, sabe? De compra de votos, de doações, de aproveitar da fragilidade do eleitor. e para que isso não se perca também, porque se o destinatário não reclamar, essa mercadoria pode ir para outros estados ou ficar em um estado de origem, onde era para ter sido enviado. E aí pode cair na mão desses agentes políticos mal intencionados ou oportunistas que vão usar desse material. E é muita coisa. É muita coisa. Foram muitas doações. Porque nós vivemos uma... Como é que se diz assim? Uma síndrome idiática, sabe? Porque essa coisa da internet é muito espontânea. Você vai no WhatsApp, vê, e aí você vê aquilo lá, você vê... Foram muitos vídeos, o pessoal do Rio Grande do Sul dando aquela cobertura, mostrando tudo. E as pessoas se comovendo. Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma... mandar uma encomenda pelo correio, aí eu cheguei no correio, tinha uma senhorinha, uma senhorinha fraquinha, sabe? E um cidadão ajudando ela a carregar dois galões de água, daqueles de plástico assim, sabe? Água mineral. Aí eu perguntei para ela, você vai fazer o que com essa água? Vou mandar para os gaúchos dois galões de água. Tá certo? O Rio Grande do Sul, debaixo d'água, as pessoas sendo afogadas, e olha que contraste, uma velhinha, uma senhorinha, aqui em São João del Rei, encontro com ela no correio e alguém ajudando ela a trazer dois galões de água mineral. Para onde você vai mandar isso? Para o Rio Grande do Sul. Esses galões de água vão viajar mais de mil quilômetros para chegar no destinatário. Então, gente, foi uma coisa que gerou uma comoção social muito grande e que esse volume de doação virou um grande problema para a sociedade brasileira. Para o Estado, para os gaúchos que estão precisando. Então vamos ver o depoimento, essa ação do meu senador, Cleitinho, de Minas Gerais. Vamos acompanhar. O acesse é uma coisa. Aí, se for o caso, o senhor me notifica que eu proibir o senhor de acessar o piso operacional. É melhor. Não, o senhor pode me notificar também que eu entrei sem, o senhor se permitir. Dá licença. Vou se disser com vocês, cara. Isso aqui não serve para nada para ser senador da República. Vim fiscalizar um órgão que é público. Não tem doação aqui do Rio Grande do Sul que está aqui. E eu não puder entrar, ficar nessa... Nessa... Essa cara não é a gente comigo. Pode entrar aí. Vou mostrar aqui. Dá licença. o que é isso aqui? Tá doido? Pessoal, essa aqui é a doação que é do Rio Grande do Sul. Eu vou ligar para um deputado federal porque o que o Correio está questionando aqui é falar que é o seguinte. Que o Rio Grande do Sul tem que pedir para entregar. Então, vou ligar para saber se o Rio Grande do Sul quer receber. Se o Rio Grande do Sul não quiser receber, vamos doar para Minas Gerais. Olha aqui a quantidade. Olha aqui. Só ligar para ele aqui. Ele falou. O Marconso fez a par dele. É isso aí. Vamos ver aqui. Vamos ver se você me atende aqui. Vou dar uma pausa na fala do Cleitinho para você ver como é que uma coisa é complicada e vira uma armadilha. Porque o Cleitinho está preocupado com aquelas doações. Ele quer que aquelas doações cheguem no destinatário que são os gaúchos que foram vítimas dessas enchentes. mas no momento que ele fala preste atenção é claro que não compromete ele mas é só uma alusão ao fato. Quer ver? Preste atenção. se o Rio Grande do Sul quer receber se o Rio Grande do Sul não quiser receber vamos doar para Minas Gerais olha a quantidade olha o que você está entendendo? Ou seja essa preocupação do Cleitinho quando ele fala assim se o Rio Grande do Sul não quiser receber vamos doar para Minas Gerais ou seja é quase dizer olha isso é uma apropriação indébita 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 não sou muito bom nisso não ora se tem um destinatário você vai se apropriar de um de um de um de um que é de um destinatário você quer que desviar para o seu estado então essa fala do Cleitinho entendeu? ela é preocupante porque estamos em anos em período eleitoral está vendo? o tamanho do problema que o Brasil está enfrentando está certo? então é assim ele é um agente político também é uma pessoa pública está ali preocupado olha eu quero defender o interesse dos gaúchos mas quando ele fala isso entendeu? se os gaúchos não quiserem os mineiros querem então os nordestinos querem os capixabas querem os cariocas querem os nortistas querem o pessoal do Pampa lá que está carente também quer então existe o sul de Minas quer ou seja muitas pessoas precisam precisam porque o Brasil tem essa desigualdade muitas coisas existem pessoas carentes em situações igual ou também equivalente ao que aconteceu com as pessoas do Rio Grande do Sul enfim então é importante que isso seja um fator que tem que ser ultrapassado porque olha vamos continuar aqui para você ter uma ideia vou soltar aqui o vídeo só ligar para ele aqui o Marconi fez a par dele é isso vamos ver aqui vamos ver se você me atende aqui olha aí isso aqui é tudo a ação gente isso aqui é tudo a ação né Marconi tudo roupa tudo roupa esse frio que está fazendo Rio Grande do Sul podia estar lá ô Zucco deixa eu te falar deu uma polêmica aqui para entrar aqui dentro não sei se vai dar para te mostrar olha aí está dando para você ver gente o Zucco é deputado federal para o Rio Grande do Sul está dando para ver aí só roupa aí é o seguinte o que o Correio está alegando fique claro aqui porque o Correio está fazendo a parte dele aqui o que o Correio está alegando aqui é que para poder entregar o que está aqui o pessoal do Rio Grande do Sul a casa defesa civil o próprio governador tem que pedir então teve aquele questionamento falando que não precisava mais de doação o Rio Grande do Sul precisa de tem mais aqui só essa parte então assim o que o Correio está querendo dizer é que vocês têm que pedir para poder entregar vocês estão precisando de roupa aí mostre ele aí nós precisamos de todo tipo de ajuda e muito do que a gente tem hoje é de ajuda humanitária dos estados seja São Paulo Minas Gerais Rio de Janeiro Paraná Santa Catarina toda e qualquer ajuda é muito bem-vinda então beleza irmão eu vou fazer um encaminhamento aqui eu vou mandar para o pessoal do Rio Grande do Sul para a defesa civil para poder fazer esse pedido aqui porque está em Minas Gerais e um funcionário aqui do Correio me disse que não tem só nessa aqui não tem também outro galpão lá em Montes Claros tem outros galpões aqui também em Belo Horizonte então tem muitas doações ainda então assim se vocês precisam tem que entregar porque a minha sugestão se realmente vocês não estivessem precisando eu ia pedir para doar para Minas Gerais mesmo eu quero agradecer a sua a sua ação e dizer que isso te ajuda valeu meu irmão vamos fazer os encaminhamentos aqui beleza um abraço aí tá bom muito obrigado eu que agradeço eu que agradeço valeu pessoal é isso aqui mesmo dá para vocês verem aqui as doações estão aqui eu não estou fazendo fake news sabe o que foi o motivo de eu entrar aqui e fazer esse vídeo porque depois vai falar que eu estava fazendo fake news eu não mostro isso aqui entendeu o pessoal aqui do Correio que está fazendo a parte deles eu tenho o maior respeito por eles só que isso aqui é público eu estou na minha atribuição de legitimidade de senador olha isso aqui para você ver que está aqui olha aqui a quantidade olha aqui está escrito aqui roupas para onde só para não mostrar que eu não fiz fake news eu não fiz fake news não então aqui eu conversei com o deputado federal do Rio Grande do Sul eles precisam então que entregue lá no Rio Grande do Sul é só isso que eu estou fazendo aqui e vou falar novamente tem galpão em Montes Claros que também tem doação que não foi entregue ainda tem galpão se eu acho que é Antônio Carlos que é aqui em Belo Horizonte eu estou em contagem então tem assim tem lá em São Paulo aqui ó deixa eu mostrar para vocês aqui está vendo então tem para entregar aqui ó está aqui ó Porto Alegre, Rio Grande do Sul aqui ó onde que está contagem eu só fiz isso aqui para mostrar que eu não estou fazendo fake news para não vir nota para não vir matéria para não vir um governo falar que desmentir olha cadê está aqui está mostrando não tem fake news está aqui ó está lotado olha lá para você ver olha isso aqui lotado então fica aqui meu respeito todos os trabalhadores do Correio que não tem nada a ver com isso isso aí tem que ser agora uma articulação tanto do pessoal do Rio Grande do Sul da defesa civil para que possa pedir o governo federal os Correios para poder entregar porque foi até que o senhor me falou não foi? parece para poder liberar o pessoal do Rio Grande do Sul tem que fazer o pedido não é isso? olha lá está vendo? então é isso então não estou fazendo fake news aqui não fiquem tranquilos estou fazendo o meu trabalho e vou continuar fazendo só para mostrar aqui para vocês aqui ó aqui vai mostrar bem eu sou baixinho mas é aqui ó um monte aqui ó aí ó você quer roupa também? é roupa tudo roupa as caixas então tem outros galpões também e se precisar a gente vai lá também mostre Claros tem um aqui em Belo Horizonte o funcionário do Correio que não quis se identificar e não vai ser identificado falou que lá em São Paulo também que parece se eu não me engano Narcôndes sai daqui para ir para São Paulo para distribuir tem isso? tem os dois vírus ou direto por lá é fluxo por sal o fluxo operacional não então é isso aí vamos continuar fazendo o meu trabalho de fiscalização e o que a gente quer é que você que sai daqui fique limpo esse galpão e vá para o Rio Grande do Sul vamos juntos obrigado hein gente o Cleitinho é americano eu sou cruzeirense agora ele está na segunda divisão nós estamos na primeira a única coisa que a gente não está batendo agora é na questão do clube mas aqui a preocupação do Cleitinho é muito válida certo? ele está certo em cobrar isso e ele falou com quem? ele falou com parece com um deputado um deputado federal do Rio Grande do Sul e o deputado falou não, nós precisamos sim de muita coisa então ficou do senador para o deputado eu acho que ele é deputado do senador para o deputado quer dizer a coisa está no plano político em período eleitoral e é doações você viu o que ele está falando? é aqui é em Montes Claros é Contagem é Pouso Alegre é o Brasil inteiro então isso foi um fenômeno midiático que comoveu uma boa parte da população e a população se coloca é coisa do ser humano da empatia olha vou me colocar no lugar do outro e aí todo mundo pum começa a mandar e vem do exterior também está certo? talvez tenha vindo mais do que o Rio Grande do Sul inteiro precise mas está parado não está chegando no Rio Grande do Sul e é propriedade do Rio Grande do Sul independente se vai atender mais do que precisa é propriedade dos gaúchos porque foi uma doação com o destinatário cabe aos gaúchos cabe aos gaúchos dar um encaminhamento para esse para esse material ora não precisamos precisamos queremos isso não queremos aquilo entendeu? vamos encaminhar isso para outros outros estados porque nós recebemos muito não temos onde colocar tem a questão também das pessoas que ainda estão em abrigo precisam de roupa precisam de montimentos mas não perderam as casas então o que eles precisam? de material de construção não é? e tem pessoas que estão morando com parentes outros estão voltando precisam de reconstruir a vida perderam o seu trabalho perderam o seu emprego então essa reconstrução dos gaúchos de se recolocar dentro do contexto é um desafio muito grande e esse problema das doações está virando um problemão para o Brasil e para os gaúchos está certo? então não é que o que o o Cleitinho e o outro deputado estejam errados não estão fazendo a coisa certa tem que chamar atenção para isso mas o que o que seria mais lógico né que o as lideranças possam fazer organizar ONGs que vão encaminhar isso sem a participação do agente político porque nós estamos em período eleitoral isso não pode confundir não pode virar uma bagunça entendeu? e tem essa coisa também de que olha o Rio Grande do Sul foi muito afetado em várias cidades mais da metade da cidade do Rio Grande do Sul teve uma parte não foi todas teve uma parte que foi atingida pelas cheias isso impacta de uma certa forma o comércio local também porque as pessoas perderam poder aquisitivo as pessoas perderam o trabalho as pessoas perderam autoestima perderam motivação e perderam o norte sabe então até a ficha cair para elas se recolocarem dentro desse contexto e fazer olha como nós vamos sair dessa né vamos fazer um um start aqui daqui para frente é outra história então aquele lojista que está ali também que não foi atingido pela água e fala caiu o poder aquisitivo da sociedade gaúcha não é? então as pessoas precisam voltar a ganhar dinheiro para comprar meus produtos e de repente tem uma multidão de produtos que foram doados para o Rio Grande do Sul que pode também estrangular essa economia de uma certa forma mas é importante que aqueles que precisam aqueles que necessitam sejam atendidos aqueles que foram injustamente vitimizados por esse caos sejam atendidos então para isso é importante o que? que os gaúchos principalmente criem um um aplicativo no whatsapp um aplicativo no entendeu na internet no telefone que as pessoas possam operacionar isso aí de forma racional independente da ação política do agente político porque nós estamos em período que vai ter eleições e isso conta isso vira uma bola de neve isso vira uma bagunça às vezes o cara está lá doando se você é candidato tá bom está preso porque você está recebendo está intermediando doação pronto vira um caos a política no Rio Grande do Sul tá certo e nos outros estados onde tem esse material que está lá que é produto de objeto de desejo da classe política você viu ali o Cleitinho falando se o Rio Grande do Sul não quer Minas Gerais quer Minas Gerais precisa então isso é muito importante então vamos com mais um áudio aqui não vou mostrar o vídeo não vou mostrar o áudio de uma mulher chamando a atenção para essa questão que é tão grave preste atenção temos uma emergência que precisa ser feito algo hoje agora para ser específico eu preciso de você 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 que tem um amigo que tem dez amigos que tem um grupo do WhatsApp você que tem seguidores você você e você e o seu amiguinho e o seu amiguinho e assim nós vamos conseguir tentar fazer algo ao menos nós vamos tentar igual a gente está tentando desde o início quando aconteceu as coisas do Rio Grande do Sul as comunidades brasileiras as grandes comunidades brasileiras aqui nos Estados Unidos se juntaram vocês lembram que eu filmei as coisas Massachusetts Newark Florida todo mundo se juntou doando dinheiro envolveu milhares de dólares para conseguir fazer isso funcionar doações de roupa tempo de voluntários foram muitos estados juntos caminhoneiros todo mundo junto para conseguir choramos de emoção com tudo que conseguimos fazer para levar essas ajudas no Rio Grande do Sul vocês lembram de tudo isso? esses containers estão presos no porto lá no Brasil não deixam entrar os containers de doação durante todos esses meses causaram bastantes obstáculos durante todo o trajeto e Fernando lembram do Fernando que eu falei que estava na frente conseguiu junto com um monte de gente em volta dele toda papelada muito mais dinheiro do que vocês imaginam e ele foi sempre me mandando tenta resolver por aí não vou para a internet ainda tenta resolver e foram precisa do papel tal liberação tal toma o papel precisa de dinheiro tal toma o dinheiro e assim eles foram fazendo até que chegou no ponto final que é hoje dia 31 de julho aonde esses containers estão lá com os caminhões prontos para sacar as coisas de lá e não liberam os containers de jeito nenhum e eu preciso de você agora é nós juntos eu preciso de cinco segundos seu para você ir no perfil do porto navegantes em santa catarina que estão com os nossos containers de doações aqui das comunidades brasileiras nos estados unidos para ajudar o rio grande do sul são eles que estão com os nossos containers eu preciso que você por favor você o seu amiguinho a sua mãe o seu grupo do whatsapp todo mundo que você puder é agora ou a gente perde tudo vocês tem noção nós vamos perder tudo que nós fizemos para ajudar o rio grande do sul porque o porto navegante está aqui no instagram você por favor vai na última postagem deles e escreve libera as doações para o rio grande do sul que vieram dos estados unidos por favor vão lá no instagram deles e peçam para liberar a gente entrar em contato para a gente saber o que precisamos fazer para liberar os containers para ajudar o rio grande do sul agora penso assim os containers eles vão voltar sem nada dentro agora para os estados unidos né que costumam se ficar lá tem que ficar pagando a diária não tem como ficar pagando a diária né então eles vão voltar para os estados unidos e a mercadoria se o porto lá do brasil não liberar os caminhos estão prontinhos para pegar e levar por as pessoas no rio grande do sul que precisam estão precisando nesse momento a mercadoria vai o que? vai para leilão é isso? containers de casacos dos estados unidos é isso? é um desrespeito com comunidades inteiras brasileiras aqui nos estados unidos são pessoas que deixaram seus filhos de lado para estar lá doando o seu tempo o seu amor o seu carinho além de doações financeiras doações de coisas dos voluntários de muitas comunidades muita gente envolvida para esse desrespeito que estão fazendo com a gente estão vendo o tamanho do problema? é um problemão e a gente sabe que além da né dessa questão de que o esse governo ele quer o estado inchado o estado fazendo tudo né e a sociedade ela tem que fazer a parte que lhe cabe neste momento que é tão crucial porque existe a carência existe o período eleitoral existe o benefício é aquilo né são milhares ou quase milhões de pessoas anônimas que estão doando para quem? para anônimos que vão receber bem de que endereço para que endereço de quem para quem quem que é o titular que vai receber então é preciso né que a sociedade civil e aí pode ser Lions pode ser Rotary né essas né essas associações de classe né que tem essa prerrogativa da filantropia que saiba se organizar para não perder esse material porque se cair na mão da classe política da liderança política em momento eleitoral vira uma bagunça então você viu ali a preocupação do Cleitinho em garantir que essa mercadoria chega e se não chegar Minas Gerais quer então é uma cobiça todo mundo quer às vezes tem coisa muito boa ali tá certo e é para os gaúchos são deles é por direito deles só eles podem dizer não queremos porque se alguém né se utilizar de forma inapropriada quer dizer é sem a permissão dos gaúchos né pegar um material desse e usar em outro lugar é crime é desvio é apropriação indevida então é um problemão para a sociedade brasileira como um todo tá certo bem eu espero ter ajudado a contribuir com esse problema e eu quero muito porque eu tenho uma paixão muito grande por esses gaúchos essas gaúchas né muitos me seguem muitos e é uma demanda que eu tenho recebido aqui dos meus membros da CCI João dê atenção para os gaúchos tá bom o que você está fazendo lá pelos Vila Zoranãs é importante mas nós estamos precisando nós estamos com uma urgência aqui então é importante que nós olhemos para essa situação dos gaúchos sabe e com esse olhar desprendido sabe não é essa coisa de culpar o Estado de culpar isso culpar aquilo culpar os Correios não a gente tem que ter racionalidade e operacionalidade sair desse momento da vida política partidária que vai ser um momento de garimpo de voto onde as pessoas vão abusar da fragilidade do cidadão e aí é importante que a sociedade crie um mecanismo para otimizar isso e otimizar de certa forma que possa chegar olha aqui é o teto que a gente pode chegar daqui para frente vai comprometer a economia do Rio Grande do Sul porque nós do Rio Grande do Sul também precisamos produzir para vender para fora e precisamos criar frentes de trabalho para as pessoas começarem a ganhar dinheiro e começar a consumir no comércio local porque tem a parte também que não foi atingida pelas enchentes mas está sendo atingida economicamente está caindo a produtividade porque está caindo o poder aquisitivo dos gaúchos e aí vai empobrecendo assim de uma forma em cadeia então é preciso o que criar frentes de trabalho criar vínculos com estados nós precisamos aumentar nossa capacidade de exportar produtos do Rio Grande do Sul essa campanha que fala comprem coisas do Rio Grande do Sul para ajudar o Rio Grande do Sul essa coisa de divisas vocês precisam aumentar as divisas para poder criar essas frentes de trabalho as pessoas querem trabalhar querem produzir querem voltar a ter a sua dignidade então é importante que isso seja levado em observação está certo então aqui a comissão cidadã de inquérito esse é o vídeo 322 dedicado aos gaúchos e essa questão tão grave esse problemão que não é só dos gaúchos é de todos os brasileiros que tem que administrar essa generosidade excessiva que comoveu boa parte do Brasil e do mundo para que os gaúchos possam ser atendidos nas suas prerrogativas mas o mais importante que os gaúchos possam ter essa autoestima de levantar a cabeça e falar nós somos sangue de farroupilhas aqui ninguém nos derruba vamos vencer vamos erguer a cabeça vamos ser aquilo que nossos antepassados sempre fizeram atravessar os desafios da vida tá certo? então tá bom tá aqui meu pix jpnoticias arroba de e-mail ponto com é através dos pix que a gente sustenta a comissão cidadã de inquérito tá certo? ah João mas eu achei lá fui lá colocar tava lá João Batista Guimarães sou eu mesmo tá certo? João Paulo é nome de né de mídia mesmo então vamos sim vamos trabalhar nisso né ajudar o Cleitinho Cleitinho não é só denunciar não Cleitinho tem que ajudar a pensar numa solução não é? não joga os problemas pros outros não você é um senador você tem né você tem uma uma assessoria boa você tem verba de gabinete você tem estrutura né e você pode ajudar a pensar isso junto com os deputados e os políticos do Rio Grande do Sul né olha nós temos que criar mecanismos de descolar isso da política pra que essas coisas sejam atendidas de forma racional pra que não que prejudique né o Rio Grande do Sul olha aqui é o máximo que a gente pode atender né é muita coisa que o Rio Grande do Sul tem isso tá parado isso é um problema pros outros estados também porque tá lá ocupando espaço e os gaúchos tem que dar um destino pra isso fica aquela coisa né aquela cobiça e aí quem não vai pegar e tal então é muito importante que você compartilhe esse material pra ajudar a pensar numa solução certo não é esse negócio de direita e esquerda não a gente tem que pensar em soluções e aí é somar esforço isso é que é cidadania tá certo a capacidade de atravessar desafios de forma coletiva e vencer essas etapas pensando no vizinho pensando no outro pensando no companheiro pensando na cidade no bairro na sua rua na sua escola na sua comunidade né e no estado do Rio Grande do Sul como um todo tá bom então tá bom fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja né e aqueça o coração de todos aqueles que doaram e que estão ansiosos pra que essas doações cheguem e pra aqueles que precisam que recebam né na ponta essas doações que lhe foram dadas tá certo amém fiquem com Deus